Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir a beta do game Children of Mortar, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui a versão beta do Children of Mortar. E hoje é dia de esmigalhar os inimigos! É! Galera, vamos conferir aqui a versão beta. Tem alguns chamando aqui de demo, os próprios desenvolvedores aqui divulgaram como uma demo, mas na verdade o game tá em beta, essa é uma versão beta que a gente vai testar. Então algumas modificações ainda podem rolar aqui antes do lançamento final, que vai rolar em setembro, ainda não tem uma data definida pro lançamento, a gente sabe que vai ser em setembro agora de 2019, e o game vai sair pra Xbox One, Playstation 4, Switch e PC. Vamos lá conferir então essa versão, galera! Partiu, partiu! Beleza, galera, começou o game aqui. A gente cortou o cinematic aqui pro vídeo ficar um pouquinho mais enxuto, né? Mas vamos nessa, né? Aqui a gente tem os comandos. Lembrando que a gente tá jogando na versão de PC usando um controle de Xbox One, né? Então vamos lá, né? Bom, uma coisa sinistra voltou aqui pra floresta, pra esse mundo aqui, e aí o nosso personagem aqui vai investigar lá, a gente tem que ir num tal de um santuário lá, bem conhecido aí nessa região, ver se tá acontecendo alguma coisa. E a gente recebeu meio espada, escudo, fragmento, aqui umas coisas da nossa família pra investigar lá. Vamos lá então, né? Então vamos ver o que que tem de sinistro por aí, hein? Olha, o game tem um negócio legal que eu gostei já, esse visual pixelado assim, bem artístico, bem com umas cores bem vivas assim. Muito legal, né? Vamos lá, aqui vai ter esse tutorialzinho no início, pelo que a gente tá vendo, né? Ó, a Rey, essa terra há muito tempo esquecida, né? Um lugar de beleza inimaginável, né? É muito bonito mesmo. Bora lá então. Ó, aqui tem alguma coisa, ó, a gente ativou aqui. Um medalhão no chão aqui, uma mandala, não sei, não ficou claro aqui, não sei se é um checkpoint, alguma coisa assim. Ah, é possível. Tá, vamos lá, esse game tem uma pegada meio roguelike, né? Aí, tipo, um limo aí, ganhou vida. Tá, a gente pode usar nossa espada aqui no X, né? Olha ali! Caraca! Meu Deus, isso aí já é um inimiguinho? É, já era mais lanista. Nossa, eu achei que era um bichinho amiguinho. É, uns slimes aqui, mais laninho. As gelequinhas do mal. É. Tá, vamos matar aqui. A gente tá... Ó, nossa espada tá matando nove, dez, onze, mais ou menos. Eu sei que depois a gente vai poder melhorar nossas armas, vai poder melhorar bastante do equipamento, né? Nossa, olha quantas! É, a impressão minha tá ficando mais escuro conforme... A gente vai adentrando aqui, ó. Tá anoitecendo. É. Tá, beleza. Ali embaixo tem a nossa barra de vida. E a outra barra a gente ainda não viu pra que que é, né? Tinha meio que uma... Acho que uma tranca ali de mapa, né? Acho que até matar tu não podia prosseguir, eu acho. Ah, pode ser. E aí? Nossa, a gente tá morrendo geral aqui. É. Ah, a gente pegou uma poção, ó. Ó a esquiva, ó. Ó a esquiva dos ataques no momento certo pra evitar... Danos, né? Ó a barra de esquiva sob o... Ah, embaixo do pé ali do personagem, ó. Mostra quando a gente pode se esquivar. Esquiva no ar, ó. Tá. É, se é mais ligeirinho, ele vem e dá uma paulada na gente. Ó, dá pra usar a esquiva. Aí acho que a gente tem que saber quando combinar ataque e esquiva, né? Aí, aí. Ó, esquiva. Beleza, assim, ah. Deu bem certinho. Deu uma combinação. Agora vem do grande e do pequeno. É, começa a misturar os inimigos aqui. Ah, tá legal. A jogabilidade eu tô achando bem legal, viu? Pra quem curte esse estilo de game, assim, roguelike, tá bem massa, assim, bem fluido. Aqui uma poção a gente não tem como pegar porque a gente já tá com o máximo de energia, né? Por enquanto tá tranquilo, assim. Tá bem equilibrado o envio de poção. E aí tem outra que você mandava, né? É, o que que é isso aqui? Um bichinho morto? Ah, isso é meio um indício que tem alguma coisa errada por aqui, né? É, bem errada. Ó, outro bichinho morto aqui. Uh, pomagang. Ó os culpados, ó os culpados aí. Ah, tem tipo uma muralha aí pedindo o nosso avanço. Com certeza uma batalha. Ó, habilidade especial. John tem habilidade especial para usar o escudo para bloquear os ataques dos inimigos, né? Ó, segure LB para usar o seu escudo. Ah, aqui ó, ele fica segurando o escudo. Beleza. Ah, ali ó, a barra azul embaixo da nossa energia, ó. É meio a barra de escudo. Ele sai meio perseguindo, que malvadinhos. Ah, era, morreu geral aqui. Acabou a palhaçada. Aí eles droparam aqui o lootzinho, foi uma poção. Não, fica no meio, vai pra um cano, fica mais fácil. Meio corinho aqui deles, né? Que é, no meio vem um de cada lado e aí fica difícil. Tá, tem que usar a esquiva. Tem que começar a misturar as mecânicas aqui. Ó, a poção tá de boas, né? Tá de boas. Quase a energia completa. Vem mais, pelo jeito. Interagir, ó. Ó, a Bergson usa o fragmento da vida, né? Para limpar objetos corrompidos, né? Tipo amaldiçoados, né? Vamos lá. Ah, o nosso fragmento da vida que a gente recebeu. Ó, a corrupção abatida. Viver o Shard, caldo na mão, escuro, em necessidade de vida. A gente combate a escuridão com a luz. Só gostaria de dizer que esse fragmento é legal. Massa, né? Gostei. A gente já tá com algumas mecânicas aqui, já. Abilidade especial, fragmento. Vamos avançar aqui. Por enquanto a gente não tem o mapa, não sei se a gente vai ter, ó. Ai, que horror. Outro bicho morto ali. A gemstone, ó. Ó, alguns baús requerem uma gemstone, né? Tipo uma joia para serem abertos, ó. Dá para encontrar essas joias em diferentes lugares, como em... Corpos de animais, ó. Corpos de animais mortos. Beleza. Ah, ali, ó. Dá para ver. Acho que não dá para ver porque o rosto da Gavi fica bem na frente. Mas ali embaixo tem a barrinha do nosso personagem. E aí tem o desenho de uma joia e o número 1, né? Então a gente indica que a gente tem uma joia, né? Desculpa aí, galera. E aí a gente usa essa joia, ó. Ah, inimigos machucados queimam com fogo. A ignição de Atar. A graça divina. A gente vai conseguir, tipo, uma energia especial agora. Ah, legal. Imagina o ataque que tu vai sofrer agora. Beleza. Vai virar uma turma, hein, para tu ter ganhado esse... É, olha aí. Adiante dele estava agora um... Uma criatura mais poderosa ainda. Caraca, o que é isso? Nossa, peraí, está tomando dano aqui. É, ele toca esse treco aí, ó. Vamos usar o escudo, ó. Aí ele sai fora do roxo. Tá, beleza. A gente ganhou um ponto de habilidade, ó. Ó, ganhe experiência conforme você mata os inimigos. Ao alcançar um certo número de XP, você conseguirá um ponto de habilidade, né? Você pode usar os pontos de habilidade para melhorar suas habilidades na árvore de habilidades. Vamos dar uma olhada na árvore de habilidades aqui, então, ó. Ganhe pontos conforme você ganha XP. Ó, gaste os pontos para aprender novas habilidades. E, ó, ali do lado tem a descrição da habilidade, ó, que pode ser vista no painel direito, né? Pressione A na habilidade disponível para aprendê-la. Ah, ele já... Só dá essa opção por enquanto, né? A gente atualizar o ataque do paraíso, ó, para o nível 1. Custa um ponto de habilidade. Beleza. Mais habilidades vão ficar disponíveis conforme a gente gasta mais pontos de habilidade. Ótimo. Por enquanto é isso. Ele tem outro bicho morto, desplarele. Se der opção... Ah, não dá. Não deu, não deu. Ele tem outro também. Não sei se ele vai ficar brilhando quando der. Talvez nosso checkpoint aqui. Acho eu. É, eu acho que sim. Ó, tem uma dica aqui, ó. Ah. Bom, tá. A gente pode usar aquela nossa habilidade de fogo. Hummm. E aí? Nossa, eles jogam de longe. Tem, tipo, umas bestas aqui. Escudo, usa o escudo. Tá. Ah, tem sua habilidade, ó. Vamos equipar ela aqui. Ah, que maneiro. No Y a gente usa... Aí é bom meio no meio, né? Ah, ele tem um tempo de espera ali, ó. Tá indicando que tem um tempo de espera. Já dá umas esquivadas, né? Já dá pra usar de novo, ó. Aí. Toma. Já foi. Toma, queridinho. Tá. Precisar de poção aqui, ó. A gente já perdeu bastante energia. Agradeceria se o jogo desse mais poção agora. Teremos profundamente graças. Ó, lindo, mas perigoso, né? Uma terra de amor encontrada. Achei esse game bem artístico, viu? A pegada visual dele, assim, tá me agradando muito. E olha a música. Uhum. Muito legal, hein? Olha, o game promete aqui. Até não achei muitos bugs aqui pra ser uma versão beta. Tô achando ele redondinho aqui por enquanto, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha, aqui tem uma parada mágica. Com um portão. Ah, um terreno sagrado, selado. E aí? Opa, deu pra entrar. Que malandrinho. Olha ali, tem alguém aí, ó. Ó, adiante dele estava a Linda. Ah, filha mais velha. Olha ali. Será que ela vai nos dar uma arma? Ela tá levemente agressiva com, assim, arco e flecha. Ó, eletrocaplipse. E uma aura temporária, né? Que causa dano aos inimigos. Vamos pegar isso aqui. Ah, e aí já ficou a habilidade upada ali no RB, né? Ela vai nos acompanhar agora. Ai, que bom. Maneiro, hein? Será que ela... Ah, ela combate também, ó. Ô, aí sim. Pega o terror geral, pegar a poção aqui. Caraca, ó. Ó, relíquia divina. Uma relíquia divina. Um presente dos deuses. Use numa luta para fazer com que a luta se vire a seu favor, né? Vamos lá, então, pressionar RB para lançar o poder da relíquia divina. Olha aí. Nossa, é muito poderoso. Que massa, hein? Hum, poderoso. Ah, e ela dá uma boa ajuda, hein? Gostei. Gostei da minha. Da hora. Já temos nossa party aqui, hein? Maneiro. O que é isso aqui? Opa! Ixi, tá tendo um ritual sinistro ali, ó. Nossa, ele ali carregando bichos. Socorro! Sério, eu meteria o pé. Eu meteria o pé, né? Fazendo esse ritual aí. Meu Deus, eu te amei. Eles estão matando os bichos. Vamos lá, então. Matar geral aqui, hein? Socorro. Isso não é bom, não. Mas olha que visual tá massa. O design visual do game tá muito legal. A gente prepara pro grandão, né? Tá, vamos tacar terror aqui, ó. Vamos usar o nosso bônus. Já foi, né? Nossa, já foi? Já foi, já foi. A gente matou geral aqui. Ah, que bônus maravilha, hein? Que bônus delicinha. Ó, já era aqui. Ali embaixo, ali embaixo. Opa! Era pra usar de novo aqui. Olha, tem que ficar atento ali no tempo de espera dos especiais, mas usando os especiais tá bem de boas, né? Ó, a gente tá com o máximo de energia tranquilo. Ah, achei da hora aqui, hein? Hum. Ó, galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo. A ideia dessa série Bulldog iniciando o game é justamente mostrar o inicio do game aqui pra galera dar uma conferida, ver como é que tá o game. Olha, esse game tá em beta. Eu já tô gostando bastante, pelo menos do que a gente viu agora. Mas a gente vai conferir um pouco mais em setembro quando o game for lançado, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí